E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje num lugar um pouquinho diferente aqui vestindo o uniforme da Soul Log pra falar pra vocês sobre o Fulfillment. Você sabe se o Fulfillment serve pra você, se ele poderia estar te ajudando? Vou falar um pouquinho sobre isso. Fica comigo. Pessoal, até pouco tempo atrás, né, todo mundo tinha essa noção de que pra estar no Fulfillment, pra você poder terceirizar a sua operação logística você precisaria ter algo monstruoso ou que não era pra mim, não era pro fulano, não era pro ciclano e eu te falo que, assim, há sete meses que eu não visitava o meu estoque e, na verdade, isso possibilitou que eu pudesse fazer outros negócios e, ao mesmo tempo, ter tempo. E hoje eu tô aqui com o Jefferson da Soul Log, sócio da Edilene, vocês devem conhecer a Edilene Loyola, né, que tá sempre aí aparecendo com a gente também pra gente bater um papo sobre isso. Jefferson, tudo bom? Legal, Leandro. Obrigado por ter vindo, velho. Obrigado você. Pra quem acompanha a gente no Instagram sabe que a Soul Log agora é a nova casa, né, dos meus produtos é onde eu vou despachar todos os marketplaces, atender todos os nossos canais de venda. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre tamanho, né, existe tamanho pra pensar em Fulfillment? Não, na verdade é assim, a Soul Log, ela nasceu já pensando no pequeno. A grande vantagem de trabalhar com um operador que pensa no pequeno é que os planos que foram criados já foram pensando naquela operação que tá começando. Então, muitas vezes o lojista chega perguntando Pô, Jefferson, pô, eu tô começando agora, só tenho 20, 30 pedidos. Ele pode começar também. Então, a gente tem plano a partir de 99, que a gente fala normalmente, né? Só pra lembrar, a gente tá em 2019, porque depois vai vir daqui a 5 anos. Exato. Mas a gente tem planos a partir de 99 reais pra até 50 pedidos. Mas a maioria dos lojistas conseguem entrar num plano que cabe no bolso e que é muito mais barato do que ter uma operação própria. É até uma pergunta, eu já tô aqui, eu já conheço os produtos que eles trabalham, mas se eu tenho, por exemplo, parafusos ou peças de algo que são pequenas, até mesmo uma bicicleta, você me atende hoje? Sim, hoje basicamente como é que os planos são construídos? Eles são feitos em área versus número de pedido. Então, existe o Soul básico, que é um tipo de plano, que chegou e é aquele planinho padrão. 50 pedidos, 2,7 metros, ok. Mas aí tem os planos Soul medida, que a gente vê a medida de acordo com o tamanho que o cliente precisa e o número de pedidos também. E aí são adequados esse número de pedidos e a área que o cliente vai utilizar. Então, por exemplo, tem o carrinho de bebê, que é algo que é grande, pode ser? Tem a bicicleta, pode? Ou pecinhas também, que vão em caixas menores, prateleiras menores. E eu te falo, pessoal, eu trouxe minha operação inteira, não necessariamente você precisa trazer a sua operação inteira, tá? Ah, eu quero operar só com determinada parte da minha operação. Isso aí eu acredito que não tenha problema nenhum. Mas eu trouxe de cosmético a brinquedo. Até por isso que eu perguntei, para realmente ouvir, até que senão eu ia embora, né? Eu ia ter que levar minhas coisas aqui. É, eu trouxe bastante coisa para cá. E uma última pergunta aqui, até para o pessoal rapidamente poder, porque aí tem que entrar nos custos de cada um e tal. O pessoal da Solog ajuda você a fazer esses levantamentos, fazer esse comparativo de operação. E cada um tem uma operação. Não existe modelo perfeito, não existe a que o Alê fala. Agora, o mundo inteiro tem que estar dentro do Fulfillment, não, tá certo? Estou te falando que a minha realidade de várias empresas que eu vejo por aí estariam bem melhores se estivessem no Fulfillment. Mas como que eu posso fazer uma conta média para ter uma noção e comparação de operação, estando aqui ou não, estando em Fulfillment e a minha operação? Como é que eu levanto rapidinho os pontos principais que eu tenho que levantar do meu custo operacional hoje? Legal. Uma coisa que a gente sempre fala é assim, existe o custo operacional, que o pessoal às vezes não leva em consideração. Ele fala assim, ah não, mas eu já pago um espaço, eu já tenho um funcionário, ou eu não tenho um funcionário, mas eu mesmo faço. Então, os custos básicos são o aluguel, que ele tem que levar em consideração. Ah, mas eu faço em casa. Tudo bem, mas um dia você vai crescer, você tem que computar, nem que fosse 500 pilas, 500 reais, mas tem que computar alguma coisa. Você vai ter esse espaço. Isso. A água e luz e o colaborador se tiver. Somados esses custos, esses são os custos básicos operacionais. Então, esses quatro custos básicos operacionais, o que eles fazem? Eles formam o número de pedidos que você tem que ter para pagá-los. Em geral, os lojistas que a gente conversa, têm um custo médio de 7, já vi lojista com 35 por pedido. Então, assim, quanto menos pedido ele tem e maior despesa ele tem no mês, ou custo fixo, vamos dizer assim, pior para ele. E a vantagem do fulfillment é que ele transforma um custo fixo em um custo variável, porque ele vai pagar por pedido. Então, assim, ah, só fiz 50 pedidos. Tá, é o plano de 250. Ah, eu fiz 100 pedidos. É o plano de 500. Ah, eu fiz 150. É o plano de 750. Então, ah, mas eu caí um pouquinho. Tudo bem, a gente reajusta o plano. Então, é diferente de você contratar um lugar e ter que pagar o aluguel e colaborador, independente de vender ou não. Em média, se ele souber o aluguel, o custo do colaborador, aí já inclui refeição, vale de transporte, tem que ter. Custo final do funcionário. Todo custo final do funcionário. Mas, em média, um pequeno negócio economiza em torno de 20%. Um grande negócio economiza de 40%, 50%. Então, se ele tiver 1.200 pedidos, ele economiza bastante. Já dá para economizar muito. E, pessoal, falando aí particularmente, hoje eu tenho 6 negócios diferentes. O e-commerce é mais um desses negócios. Eu não conseguia e não... Até estar no fim de eu não conseguia operacionalizar isso. É como participar de tudo isso. E é incrível o quanto você tem tempo para diversas coisas que você não tinha tempo, tá certo? Então, é extremamente importante que você faça esse levantamento, que você veja o quanto você ganharia de tempo e outra. Ele só colocou o aluguel, pelo menos comigo, né? Para você ter um estoque, você tem que ter o seguro, você tem que ter o alarme, você tem que ter um monte de coisa envolvida. E hoje, a minha operação, por exemplo, ela roda em Ribeirão Preto, a operação de atendimento, toda essa parte, que é muito mais barata do que rodar em São Paulo. E em São Paulo, a minha mercadoria está aqui. E estando em São Paulo, São Caetano do Sul, na verdade, estando aqui em São Caetano, eu tenho as melhores saídas. Então, o meu frete é ainda melhor do que em Ribeirão Preto. Se você estiver em outra região, é muito diferente. E aí, a gente deixa só de falar de economia, a gente começa a falar de ganhar venda. Escala. Entendeu? Então, você começa a escalar. O que eu recomendo, tá? Se você já tem essa puguinha atrás da orelha, se você já tem essa voltada, se você quer saber um pouquinho mais, entre em contato com a Soul Log. Vou deixar aqui embaixo, os contatos aqui embaixo do vídeo. Mas, é soulog.com, para achar o site. Qual o melhor caminho? Soulogistica.com.br. Então, soulogistica.com.br. É isso aí. Vem com a Soul Log. Vem com a Soul Log. Espaço, organização, cara, tranquilo para você estar aqui com a gente. Valeu, Jefferson. Obrigado. Falou, Ale. Valeu. E valeu. Preciso de a camisa. Valeu. E valeu.